Está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E começa a partida, a bola já está em jogo. Meteu um bico nela, lá para frente. Pedro abriu o jogo lá na direita. Hulga. Boa troca de passes. Ele continua progredindo apesar da marcação. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Enganou a defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Recebeu a bola. Meteu ali pela direita. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mandou a bola para o ataque. Nenê. 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 Boa defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro aqui foi muito bem. Saltou e tocou de cabeça. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Hulga. Fabrício Bruno. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo. Nem sujou o uniforme. Fabrício Bruno. Hulga. Fabrício Bruno. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. Vem o passe. Está emendou. Agora o gol. Tudo ficou mais fácil pela bola matada de bola que ele fez. Foi um show do jeitinho do que eu queria e depois saiu para baixo. para baixo. E aí, então, vai, a igual a bola que ele fez. A bola que vai tomando a bola que ele fez. Não está lá, quem você vai? Não está lá. E aí, então. Está aberto o placar. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Jadson abriu o jogo na frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Mandou ali na marca do pênalti. Recebe Nenê. Jogou a bola lá para frente. Lançamento longo para o ataque. Recebe Nenê. Fim do contra do campo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito. 1 a 0 é o placar do enquanto. Vamos para os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Jadson. Preparou. Nenê. Nenê. Defesa fantástica. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Nenê vai tentar uma jogada curta por ali. Passe para frente. A posição é boa. Lançamento por entre a defesa. A posição é muito boa. Lançamento por entre a defesa. Lançamento por entre a defesa. Lançamento por entre a defesa. Deu um chutão para frente. Gerson. Gerson. Lançou para frente. Cruzamento de Everton. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. De La Cruz. Opa! Que beleza! E o juiz marca a falta. O cartão da galera ficou até barato. Poderia ter sido vermelho. O pessoal se aproxima para entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido nada mais importante. E ele tenta afastar o perigo. Aí não. Tem que jogar lá. Olha o chute. Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir. 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perigo. A hipergente nova entrando em campo. E agora é aquela tática de não haver tática. É o popular bumba meu boi. Bola para o alto que o jogo é do campeonato. Eu sei que não rima, mas também não deve ser a solução. Mas quem sabe vai ser. Sei lá. Futebol é maluco mesmo. Agora é tentar tocar a bola e ó. Deixar o reloginho andar. Gerson. Léo Pereira. São os últimos momentos da partida. Ruga. O gol foi só de 1 a 0. Mas 1 a 0. O jogo foi bom. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Foi 1 a 0. Ficou lá atrás. O jogo foi um salto. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante o jogo.